Amigo 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 Tem que ter entendimento entre a esposa e o marido Mas você sai, só volta de madrugada Com a cabeça encharcada e essa pinta de bandido Chega calado e vira ali pro canto Fica parecendo santo, sem nenhuma explicação Mas na verdade já pensamos lá na rua Com a mulher que não é sua, tudo em troca de ilusão Sua esposa anda muito revoltada De sofrer está cansada E você não dá valor Tome cuidado, pois um dia a casa cai Sua esposa também sai e arranja um novo amor Se descobrir, vai ter que ficar calado No cantinho abandonado, sem um pingo de razão Tudo se acaba, quem ama também esquece O amor desaparece, aí só fica a ilusão Tudo se acaba, quem ama também esquece O amor desaparece, aí só fica a ilusão O amor desaparece, aí só fica a ilusão Amigo, eu bebi demais Estou aqui caído, jogado no chão Não me pergunte por quê Eu não sei responder Eu não sei responder Amigo, a chave eu perdi Mas quebrem a porta e pode entrar E ligue lá na rádio pra mandar Um recado meu Amigo, a chave eu perdi Amigo, fale pro locutor Que eu estou morrendo de amor Por alguém que eu perdi E não me encontrou Amigo, pede pro locutor Falar aí na rádio, anunciar Diz aí na rádio, anunciar Diz aí, locutor Diz aí, locutor Que eu vivo a esperar Amigo, fala pro locutor Que eu estou morrendo de amor Por alguém que eu perdi E não me encontrou Amigo, pede pro locutor Falar aí na rádio, anunciar Diz aí, locutor Que eu vivo a esperar Amigo, eu bebi demais Estou aqui caído Jogado no chão Não me pergunte por quê Eu não sei responder Amigo, a chave eu perdi Mas quebrem a porta e pode entrar E ligue lá na rádio Pra mandar Um recado meu Amigo, fale pro locutor Eu estou morrendo de amor Por alguém que eu perdi E não me encontrou Amigo, pede pro locutor Falar aí na rádio, anunciar Falar aí na rádio, anunciar Diz aí, locutor Que eu vivo a esperar Amigo, fala pro locutor Eu estou morrendo de amor Eu estou morrendo de amor Por alguém que eu perdi E não me encontrou Amigo, pede pro locutor Falar aí na rádio, anunciar Diz aí, locutor Que eu vivo a esperar É dele dos teclados, hein? Ao vivo Amigo, pede pro locutor Amigo, pede pro locutor Amigo, pede pro locutor Amigo, pede pro locutor Pensando bem Eu gosto mesmo de você Pensando bem, quero dizer Te amo ter te conhecido Nada melhor Que eu deixar você saber Pois é tão triste escolher O sentimento tão bonito Hoje mesmo vou te procurar Falar de mim Sei que nem chegou a imaginar Que eu pudesse te amar tanto assim Sempre fui um grande amigo seu Só que não sei mais se assim vai ser Sempre te contei Sempre te contei segredos meus Estou apaixonado por você Esse amor entrou no coração Me diz agora o que que a gente faz Pode dizer sim ou dizer não Ser só teu amigo não dá mais Sempre fui um grande amigo seu Só que não sei mais se assim vai ser Sempre te contei Sempre te contei segredos meus Estou apaixonado por você Esse amor entrou no coração Me diz agora o que que a gente faz Pode dizer sim ou dizer não Ser só teu amigo não dá mais E essa vai pra minha esposa Adriana viu Pensando bem Eu gosto mesmo de você Pensando bem quero dizer Te amo ter te conhecido Nada melhor que eu deixar você saber Pois é tão triste esconder O sentimento tão bonito Hoje mesmo vou te procurar Falar de mim Falar de mim Sei que nem chegou a imaginar Que eu pudesse te amar tanto assim Sempre fui um grande amigo seu Só que não sei mais se assim vai ser Sempre te contei Sempre te contei segredos meus Estou apaixonado por você Esse amor entrou no coração Me diz agora o que que a gente faz Pode dizer sim ou dizer não Ser só teu amigo não dá mais Esse amor entrou no coração Me diz agora o que que a gente faz Pode dizer sim ou dizer não Ser só teu amigo não dá mais Esse amor entrou no coração Me diz agora o que que a gente faz Pode dizer sim ou dizer não Ser só teu amigo não dá mais Mas não tem que lembrar É a mesma coisa só que eu sei Deixa para a gente É a mesma coisa Que o momento que que vai ser Entre a gente Vou botar a placa de venda nessa casa E vou mudar de bairro nessa rua Eu não vou mais passar Meu defeito foi te amar assim Me deixei levar Sorridente, passei, disse que é feliz Fico triste, vendo outro em meu lugar Vou fugir pra amenizar o meu sofrer É a solução Vou sair, eu vou tentar tirar você Do meu coração Eu sei, vai ser difícil de esquecer Tirar você da minha vida Mas vou lutar, eu vou me controlar Vai encontrar uma saída Um dia você vai se arrepender E pros meus braços vai querer voltar É tarde, meu amor, sabe por quê? Nessa rua você não vai me encontrar Tchau, 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 tchau Vou botar a placa de venda nessa casa E vou mudar de bairro nessa rua Eu não vou mais passar Meu defeito foi te amar assim Me deixei levar Sorridente, passei, disse que é feliz Fico triste, vendo outro em meu lugar Vou fugir pra amenizar o meu sofrer É a solução Vou sair, eu vou tentar tirar você Do meu coração Eu sei, vai ser difícil de esquecer Tirar você da minha vida Mas vou lutar, eu vou me controlar Vai encontrar uma saída Um dia você vai se arrepender E pros meus braços vai querer voltar É tarde, meu amor, sabe por quê? Nessa rua você não vai me encontrar Um dia você vai se arrepender E pros meus braços vai querer voltar É tarde, meu amor, sabe por quê? Nessa rua você não vai me encontrar Um dia você vai se arrepender E pros meus braços vai querer voltar É tarde, meu amor, sabe por quê? Nessa rua você não vai me encontrar Dene dos teclados Ao vivo é mais do que eu T worldzada, meu amor, sabe por quê? Toreu olha é mais do que eu Agora tem um dia você vai se arrepender Música Eu apostei demais naquele amor Acreditei demais numa ilusão Por ela eu até briguei com o mundo Feri meu coração E nessa história quem sobrou foi eu Sofri Ela me esqueceu Deus, eu me arrependo porque fui amar assim Eu dei carinho, dei amor e fui amigo Amar demais é o meu maior castigo Deus, nesse vazio eu estou ficando louco Sem esse amor, cada dia morro um pouco Vou me arrastando sem saber como sei Sou um homem feliz Preciso dar um tempo pra recomeçar Ser forte pra não chorar Fingir, sorrir, pra não chorar Preciso dar um tempo pra recomeçar Ser forte pra não chorar Fingir, sorrir, pra não chorar Fingir, sorrir, pra não chorar Eu apostei demais naquele amor Acreditei demais numa ilusão Por ela eu até briguei com o mundo Feri meu coração E nessa história quem sobrou foi eu Sofri Ela me esqueceu Deus, eu me arrependo porque fui amar assim Eu dei carinho, dei amor e fui amigo Amar demais é o meu maior castigo Deus, nesse vazio eu estou ficando louco Sem esse amor, cada dia morro um pouco Vou me arrastando sem saber como sei Sou um homem feliz Preciso dar um tempo pra recomeçar Ser forte pra não chorar Fingir, sorrir, pra não chorar Preciso dar um tempo pra recomeçar Ser forte pra não chorar Fingir, sorrir, pra não chorar Canal Nostálgico Música com qualidade No Youtube Música com qualidade Música com qualidade Música com qualidade Não consigo viver sem teu amor Não existe sabor Na minha vida Na minha vida sem o toque desse Teu amor Não tive saída Amar, amar Sei que vou te amar Só teu amor supera tudo É como um pássaro que voa Voa, voa livre Voa, voa livre como um pássaro Vai voando pro infinito E lá no céu irá chegar Voa, voa Voa livre como um pássaro Vai voa livre como um pássaro Vai voando pro infinito E lá no céu irá chegar Tênis dos teclados Música com qualidade Não consigo viver sem teu amor Não existe sabor Não existe sabor Na minha vida sem o toque desse Teu amor Não tive saída Não tive saída Amar, amar Sei que vou te amar Só teu amor supera tudo É como um pássaro que voa Voa livre sem pensar Voa, voa Voa livre como um pássaro Vai voando pro infinito E lá no céu irá chegar Voa, voa livre como um pássaro Vai voando pro infinito E lá no céu irá chegar Música 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 Hoje eu vou beber Pra esquecer Pra esquecer quem tanto amei São duas horas da manhã E eu é te esperar Mas você não vem Disse que me amava E eu não acreditava Em tudo que contou Música Hoje as noites são tão longas Sem você aqui Cadê o meu amor O meu amor Música Será que está com o outro Nem lembra de mim Música Eu nunca pensei Que eu iria Te amar tanto assim Música Será que está com o outro Nem lembra de mim Música O meu amor O nosso amor Não pode chegar ao rir Música 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 Hoje eu vou beber Pra esquecer quem tanto amei São duas horas da manhã E eu é te esperar Mas você não vem Música Dizem que me amava E eu não acreditava Em tudo que contou Música Hoje as noites são tão longas Sem você aqui Cadê o meu amor O meu amor Música Será que está com o outro Nem lembra de mim Música Eu nunca pensei Que eu iria Te amar tanto assim Música Será que está com o outro Nem lembra de mim Música O meu amor O nosso amor Não pode chegar ao fim Música 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 E essa vai para os corações apaixonados Você precisa aprender a esquecer Música Esse homem Música 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 E se ele te procurar, eu mando ele andar, não dou seu endereço Se precisa de um amigo, eu estou aqui, o que der e o que vier, eu estou aqui Não precisa ter vergonha ou preconceito, nós seremos dois amigos do peito Por você eu faço tudo e dou um jeito Sai fora enquanto é cedo, não vai se arrepender Se ele te procurar, eu mando ele andar, não dou seu endereço Sai fora enquanto é cedo, não vai se arrepender Se ele te procurar, eu mando ele andar, não dou seu endereço Um abração aí de dentro dos teclados, no grupo, cheiro de hortelã Sai fora enquanto é cedo, não vai se arrepender Se ele te procurar, eu mando ele andar, não dou seu endereço Sai fora enquanto é cedo, não vai se arrepender Se ele te procurar, eu mando ele andar, não dou seu endereço Alô, senhor dos bom filhos Essa vai pra quem tá apaixonado, viu? Eu moro aqui Você mora aí Se estamos tão longe Será que vai dar certo? E essa vai pra toda rapaziada lá ensinando o bom fim, viu? Eu moro aqui Você mora aí Se estamos tão longe Será que vai dar certo? Nessa distância Há tanta saudade Você está lá Porque foi morar Longe da minha cidade Eu te amo Você me ama A distância não vai impedir A minha grana Gastei cartão Ligando toda noite pra ti Foi tudo por amor Por fim é longe Vou pegar o ônibus pra te encontrar Eu tô indo pra aí A saudade apentou Até me fez chorar Por fim é longe Vou pegar o ônibus pra te encontrar Eu tô indo pra aí A saudade apentou E até me fez chorar Eu moro aqui Você mora aí Se estamos tão longe Será que vai dar certo? Nessa distância Há tanta saudade Você está lá Porque foi morar Longe da minha cidade Eu te amo Eu te amo Você me ama A distância não vai impedir A minha grana Gastei cartão Ligando toda noite pra ti Foi tudo por amor Por fim é longe Por fim é longe Vou pegar o ônibus pra te encontrar Eu tô indo pra aí A saudade apentou E até me fez chorar Por fim é longe Vou pegar o ônibus pra te encontrar Eu tô indo pra aí Eu tô indo pra aí A saudade apentou E até me fez chorar E até me fez chorar Por fim é longe Vou pegar o ônibus pra te encontrar Eu tô indo pra aí A saudade apentou E até me fez chorar E até me fez chorar Voltar aos passados Cantar com meus amigos Pra você fazer serenadas Às madrugada fazia De sereno meu violão molhado Eu cantava em sua janela Eu era o seu namorado A lua descia do céu Eu cantando e você me acordava Com os olhos cheios de amor Abria a janela e me beijava Depois de te dar uma flor Quase chorando Que eu ia embora Ai, se voltar a esse tempo Que poesia Sem dor de outrora O tempo passou como as nuvens Soprada pela tempestade Onde tá a minha alegria Já não tenho mais felicidade Vou cantar outra vez pra você Joga fora essa dor que me mata Vou chamar meu melhor amigo E pra você vou fazer serenada A lua descia do céu Eu cantando e você me acordava Com os olhos cheios de amor Abria a janela e me beijava Depois de te dar uma flor Quase chorando Eu ia embora Ai, se voltar a esse tempo Que poesia Sem dor de outrora Sem dor de outrora Uma mulher apaixonada Pode fazer Em busca do amor que perdeu E não dá pra esquecer Ela mandou uma carta Machucou pra valer Na carta diz que sou um homem Difícil de esquecer Depois que eu li toda a carta Machucou pra valer No fim me pede pra ligarem Era ouvir minha voz Assim, ela machucou meu coração Assim, é que eu amo e ela diz que não Assim, ela machucou meu coração Assim, é que eu amo e ela diz que não O que a mulher apaixonada pode fazer Em busca do amor que perdeu Em busca do amor que perdeu E não dá pra esquecer Ela mandou uma carta Machucou pra valer Na carta diz que sou um homem Difícil de esquecer Difícil de esquecer Depois que eu li toda a carta Machucou pra valer No fim me pede pra valer No fim me pede pra ligarem Quero ouvir minha voz Assim, ela machucou meu coração Assim, é que eu amo e ela diz que não Assim, ela machucou meu coração Assim, é que eu amo e ela diz que não E bora, viva essa lenda que está claro É que eu amo e ela diz que não É que eu amo e ela diz que não É que eu amo e ela diz que não É que eu amo e ela diz que não É que eu amo e ela diz que não É que eu amo e ela diz que não É que eu amo e ela diz que não É que eu amo e ela diz que não É que eu amo e ela diz que não É que eu amo e ela diz que não É que eu amo e ela diz que não É que eu amo e ela diz que não É que eu amo e ela diz que não É que eu amo e ela diz que não É que eu amo e ela diz que não É que eu amo e ela diz que não É que eu amo e ela diz que não É que eu amo e ela diz que não Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 Na janela pra mim sorria. Um beijo uniu nossas vidas. Mas se escutou sonhos meus. Meses depois uma carta e nela a palavra Deus. Fui seresteiro das noites. Cansei vendo alvorecer Moelado com os pingo da chuva. Com flores pra lhe oferecer. Fui seresteiro da noite. Cansei vendo alvorecer. Moelado com os pingo da chuva. Com flores pra lhe oferecer. Moelado com os pingo da chuva. Já não faço mais. Já não faço mais serenada. Abraço o calor do sol. Choro quando vejo. Choro quando vejo a lua. Parceira das canções lindas. Que cansei na sua rua. Fui seresteiro da noite. Cansei vendo alvorecer. Moelado com os pingo da chuva. Com flores pra lhe oferecer. Fui seresteiro da noite. Cansei vendo alvorecer. Moelado com os pingo da chuva. Com flores pra lhe oferecer. Feliz pra lhe oferecer. ... Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti